Eu tô com saudade dela, tô na janela, esperando ela Será que ela vem? Será que ela vem? Estou com saudade de você, meu bem Eu tô com saudade dela, tô na janela, esperando ela Será que ela vem? Será que ela vem? Estou com saudade de você, meu bem Desde que você se foi, eu fico te esperando Faço dias, passo a noite, sem você, meu bem Esta distância de você me faz doer Se você não volta logo, eu vou enlouquecer Eu tô com saudade dela, tô na janela, esperando ela Será que ela vem? Será que ela vem? Estou com saudade de você, meu bem Eu tô com saudade dela, tô na janela, esperando ela Será que ela vem? Será que ela vem? Estou com saudade de você, meu bem Eu tô com saudade dela, tô na janela, esperando ela Será que ela vem? Será que ela vem? Estou com saudade de você, meu bem Desde que você se foi, eu fico te esperando Faço dias, passo a noite, sem você, meu bem Esta distância de você, meu bem Esta distância de você, me faz doer Se você não volta logo, eu vou enlouquecer Eu tô com saudade dela, tô na janela, esperando ela Será que ela vem? Será que ela vem? Será que ela vem? Obrigado.